Ai, que legal, aquela sendo promovida e elogiada pra caralho, ó, minha amiga na VK, 3,22 Ai, eu não posso ver a live do Veronese não, ele é tão bonitinho, ele é tão bonitinho, é 3,22? Cara, deixa eu dar uma olhadinha Porra, ele tá com um milho na conta Mas até o fim desse mês eu espero 20 rotas de todos os citados Meu pai, gente, por isso esse caiba tá tentando, não é um lugar, vou ter que ficar trabalhando, fazer rota É isso que vocês querem, Brasil? Então, vamos lá, pra outra pessoa que foi promovida aqui pra morador prêmio, beleza? Aqui mais, aqui tava entregando pra caralho, né? É, a pessoa que se dedica, faz o dela, tá ligado? Não atrapalha, sempre, mano, tá somando, tá sempre aí fazendo as coisas dela E é isso, mano, é uma pessoa exemplo aqui dentro e é a... Caramba E aí, ali! Eeeeee! Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Navegar, pagar salário? Não, mas não é da carro, inteira, tunagem, a porra toda, tá ligado? Parabéns, caramba Ai, eu sonharia navegar se fosse pra levar pra fora, não disse com quem Eu te dou, tá ligado? Que nem a galera mandou outros... Na época do escadão assistia 8 horas de contenção, então sim, aí, icônico Olha, minha amiga, promovida, né? 300, 300, tá ligado? Salário é um pouco complicado Que coisa que eu preciso de sair, não Então, mano, completamos aqui o nosso elenco novamente Gente, já estamos de olho em pessoas que podem ser derrubadas a qualquer momento do local Então, portanto, valorizem o trampo de vocês, porque tem quem... Oh, gente, é! Fala dela, fala dela! Ela merece! Ela merece! É... É...